Mário, toma, desgraçado, toma pra ver você Essa é inédita, é inédita Tá pra fazer o Cooper pra ficar Com o Cooper feito, né? Tá fazendo o quê? Tô me preparando Como assim que tá se preparando? O que tá fazendo com a mão? Eu tô fazendo isso por você, tô me preparando Você tá sentado, tá com a mão lá, pra que tá fazendo isso? Eu tô deixando duro pra quando entrar lá eu conseguir mandar ver Tá sentado aqui, batendo brome em público, acha que tá onde? Não pode eu? Aí, quer apostar como eu acerto um biscoito no rego dele? Peraí, vou tentar Já fui arremessadora no time da universidade Ih, mandou, acredito Quem fez isso? Que sacanagem, só pode ser brincadeira Pesadã Jhonny É perfeito Aí, quem sabe, de repente um dia Se souber pedir, ele pode ganhar a vida E vão fumar bagulho juntos pra sempre É tudo que eu quero pro meu filho O tribunal tá me dizendo que eu não sou tão bom quanto as outras pessoas E é assim que vocês têm tratado as bichinhas E eu, foi mal, foi mal, homossexuais Eu tô lutando por mim e pelos homossexuais Merecemos respeito Ted, cala a boca Tá Você tem um grande futuro pela frente Foi mal São contra fumar um bagulho? Eu tenho dor de cabeça Tá, claro que não, eu também Tá tranquilo, eu vou ter uma dor de cabeça no estacionamento daqui a 20 minutos Ted, eu te amo demais Mas eu juro que se perdermos, eu capo aquele juiz Peraí, você trouxe o seu canivete? Aham Mas revistaram a gente na entrada Onde você escondeu? Você vai até ali e compra um chiclete pra gente Aham Ah tá, teu pintinho tá legal Falou, você também Caraca, a cueca do moleque tava com freada Na loja de brinquedos Desculpa, eu não ouvi bem Poderia repetir? Na loja de brinquedos, você ouviu muito bem Não precisa se alterar, senhor Bennett Por quê? Ninguém gosta de você Eu te vi lanchando sozinho Você é o Zé Mané Excelência Tomara que seus filhos peguem dengue, viu? Legal, legal Então que tal se a gente brincar de esconde-esconde? Eu adoro esconde-esconde Eu me escondo Espera um instantinho aí Seu pai gosta que você mostre que tem bons modos, né? Seu... Mac Gordo Feliz Pode me dar um abraço? Hã? Ah Não Tá Não, 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 não Olha só, eu não gosto de dizer não Porque eu gosto de agradar as pessoas Mas obrigado por atormentar a minha noite Vai com Jesus A Lori tentou separar uma briga de cachorro E acho que ela se machucou muito Ah, meu Deus É, ela... A Lori é assim Quando ela vê um problema, ela quer ajudar Eu acho que um dos cachorros mordeu o braço dela com toda a força E não quis soltar até um bombeiro aparecer E enfiar o dedo no rabo dele Nossa Por que o Ted não possui órgão sexual masculino? É uma aberração da genética? Não, babaca Ele não tem porque é um brinquedo Pior você que tem e não usa Tomou dentro É, o seu negócio é fio terra Não adianta esconder, hein É, você... O quê? Não, ela não quis dizer isso, né, Lori? Não tem nada a ver Não, não O que eu quero dizer é que o Ted é muito bonito Então eu tô interessada em conhecer a mulher que conseguiu fisgar ele Tá me chamando de vagabunda? Ai, 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 ai É mesmo? Isso é o máximo, filho. Não, mãe. Ele tá vivo mesmo. Olha. Feliz Natal, pessoal. Jesus Cristo da Silva. É. É isso aí. Sua primeira noite sozinho. É. A primeira noite no meu lindo apartamento novo. Vai ficar ótimo quando tiver decorado. Disseram que não tiveram muitos assassinatos aqui. Isso é legal, né? Bota mais força nisso. Mandou bem. Parabéns. Nossa. Só por curiosidade. Aquilo lá foi só um beijinho ou rolou uma dedada de leve? Não acredito. Que filho de uma égua. É. Muito egoísmo dele. Demais. E eu era tão fã que vi o filme dele mais de cem vezes. Que droga! Isso, João. Tá vendo? É por isso que eu vejo essas coisas. Essas informações a gente nunca sabe. Aí, experimenta isso aqui. Eu mandei o cara da erva me surpreender e ele me deu isso. O que é isso? Se chama estupro mental. Até que é bem suado. F. Scott Fitzgerald. Quem é esse? O autor. Ué, por que disse F*** ele? O quê? Você disse F. Scott Fitzgerald. O que foi que ele fez pra você? Ah. Não, esse é o primeiro nome dele. O nome dele é F*** Scott Fitzgerald? Não. O F é abreviatura de quê? Francis. Não, deve ser F***. A erva é um dos órgãos mais importantes na hora do Halley Rock. Tu é muito pervertido mesmo. Olha isso aqui. Mulher com tromba. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu tenho uma doença. Eu tenho que me tratar. Não existe mulher com tromba. Só homem com peitinho. Você sempre faz. Mas em mim é diferente. Você é adulto e tem um pôster desse cara no seu quarto. Vai dizer que não quer fazer isso? É claro que eu quero. E você sabe, mas eu tô nervoso. Se ele não gostar do meu jeitinho, ele só merece coisa boa. Mete a mão no bigurrilho do cara. Não enrola, vai. E pra piorar, uma prostituta... Ainda cagou no nosso apartamento. Ai, ai. Ai, o quê? Ai, isso é muito nojento. Nem me fala. Não entra em detalhes. Ai, meu Deus. Não, ainda não peguei. Então fala quando pegar. Ai, meu Deus. Acabou sujando meu polegar. Não. Eu, quando vocês me costuraram, colocaram enchimento nos lugares errados. Então eu tô meio esquisito. Mas você vai cuidar de mim o resto da vida, não vai? Ah, eu tô zoando. Eu achei que ia ser engraçado. No bancal retardado. Você teve uma relação sexual com uma colega em cima dos produtos que nós vendemos para o público? Semana passada, eu meti uma mandioquinha nela. E depois eu vendi pra uma família com quatro criancinhas. Tem que ter coragem. E precisamos de coragem. Vou promover você. Você é meio perturbado, não é não? Agora vamos jogar isso fora. Como assim? É só deletar os arquivos? Não, você tem como recuperar arquivo deletado. Vamos martelar esse laptop. Pronto, satisfeito? Não, ainda dá pra reconstruir os circuitos. Vamos jogar no fundo da Bahia. Eu não achei nenhuma lata, mas eu achei algumas coisas legais no celeiro. Dá uma olhada nisso. Achei um chapéu de cowboy, um rifle e um violão. Toma cuidado com isso, hein? Não, não tá carregada não. Já são nove e meia? São. Droga, eu tenho que trabalhar. Eu não tô bem pra dirigir. Tudo bem, eu te levo, eu tô de boa. Isso aí vai dar boa. Me faz lembrar um bagulho que eu fumei que me deixava até com autismo. Ali no canto tem um cocô. Ah, é. A gente tava brincando de verdade ou consequência. A Sherine é bem ousada. Tem um cocô no meu chão. Ou, ou, será que é o chão que tá no cocô? Só a Tami tá recebendo salário, já que ninguém quer me contratar. A situação tá ruim, né? É, eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas. Boquete, olha o boquete de pelúcia, ó, sem dentes e com a boquinha macia. Olha o sapatinho de bebê. Vai ficar sempre vazio. Nunca vai ter um pezinho aqui dentro. Eu não entendo. Nós seríamos excelentes pais. Ted, você é especial. Poderia ter sido uma inspiração para o mundo. Talvez um líder, um exemplo. Em vez disso, é igual a Justin Bieber. Não fode! Ai, me deu até um alívio. Que bom que você descobriu tudo. Eu precisava disso. Johnny, presta atenção. Que isso te sirva de aviso, falou? Você tem que voltar pra pista e pegar uma mulherzinha. Senão vai acabar queimando arroz. Aqui embaixo. Eu não tô olhando por baixo da toalha, eu juro. Não tô olhando por baixo da toalha. Fica tranquila. John, sou eu. Tá me ouvindo? Ted? Escuta, eu te ligo depois. Não, John, não desliga. Eu tô com um problema. Como assim? Que tipo de problema? Me pegaram. O cara maluco do parque. E o garoto, que eu acho que é filho dele, mas também pode ser o amante. Eu não sei. Eu mandei ver com o cara no banheiro dos homens. Duvido você saber quem é. Eu não tô na pista há um tempinho. Na pista? É que não é sempre que eu falo com gatas lindas, garotas lindas, mulheres. Entendi. Aí, quando terminar, vamos beber? Hamlet, Aquiles e Dorian Gray, já ouviram falar? Não, mas eu garanto que Mr. T dá uma surra neles. Sam, você precisa ser educada. É mesmo? Ah, um de vocês sabe me dizer quem foi que escreveu o grande Gatsby? Judy Blume? Eita! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.